Existem muitas coisas acontecendo ao redor do Bitcoin, o que levam aos investidores de Wall Street a revelar que acreditam que o preço do BTC cai às mínimas de 10 mil dólares. E será que isso é possível? Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Bloomberg com investidores de Wall Street, a atual queda do Bitcoin deverá buscar os 10 mil em breve. Segundo a enquete, esse movimento ocorrerá antes que a cotação da moeda busque uma alta de 30 mil dólares. Nessa segunda-feira, a cotação da maior moeda digital opera em queda de 3,4% nas últimas 24 horas. E dessa forma, cada Bitcoin é negociado em média a 20 mil e 500 nas corretoras. Esse movimento de correção ocorre após um final de semana que viu a moeda fechar 3 dias consecutivos acima dos 21 mil. De qualquer forma, nos últimos 7 dias o preço do BTC sobe 6% em relação ao dólar e segue sobre a análise de investidores. Uma outra pesquisa divulgada pela Bloomberg no domingo revela o sentimento dos investidores de Wall Street sobre uma futura queda ou alta do Bitcoin em comparação com o dólar. E dessa forma, entre os 950 respondentes da pesquisa, 60% dos entrevistados afirmam que o preço do Bitcoin caminha para os 10 mil dólares, que seria o cenário provável de ocorrer em breve. Os outros 40 acreditam que a cotação deve voltar para os 30 mil, mas é fato que o pessimismo toma conta dos investidores de Wall Street no mercado de criptomoedas. Nos últimos meses, a cotação da maior moeda digital passa por uma fase ruim, visto que desde novembro de 2021 a queda é de 70% após cada BTC valer 69 mil dólares. E além disso, o pânico entre os investidores se acirrou em 2022 após o colapso do ecossistema Terra Luna, que afetou empresas do mercado que detinham o Bitcoin e tiveram que vender suas moedas. E com a queda, muitos mineradores também venderam para pagar os seus custos, piorando o cenário de medo e pânico entre os investidores. Na pesquisa com investidores de Wall Street, 28% dos participantes revelaram acreditar que as criptomoedas são o futuro das finanças. Contudo, 20% disseram que essas não valem nada. E bom pessoal, o Bitcoin realmente não está bem e está exposto e vulnerável a vários fatores que podem fazer o seu preço despincar, como os 150 mil Bitcoins da MTGOX podendo ser despejados no mercado. E que com certeza uma venda em massa poderia jogar o preço do ativo para baixo. Mas também acredito que muitas pessoas que vão receber o dinheiro entraram nas criptomoedas e tem Bitcoin desde 2014. E se esse dinheiro fosse seu, você teria pressa para vender agora? O que eu acredito é que é hora de se manter firme e principalmente estudar sobre o mercado ao invés de se abalar com funds. E acredito também que é hora de deixar um like nesse vídeo, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais.